Fala galera! Beleza? Bora pro mais um dia aqui, carregamento de cascalho. Cascalho? Não, é terra! O meu chegou ali, bora que bora. Tô batendo na cara aí. Hoje o dia é tarde. Tô batendo. Tô batendo. Tô batendo. Tô batendo. Goto de barão. conoce de barão. Agora,? Tchau, tchau. 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 E bora que bora, né, galera? Tchau. 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 Tchau.